A Black & Decker apresenta a vocês a geladeira portátil de 12V BDC24L. Ela possui alça para transporte e para travar a tampa. Três compartimentos, duas bolsas laterais e uma bolsa frontal. Divisória para alimentos, cabo de alimentação para veículos 12V, painel de controle. Resfria até 18 graus abaixo a temperatura ambiente, limitando até 3 graus e aquece a 55 graus. Black & Decker, inovação em suas mãos.